Bom dia a todos, vocês acompanham a partir de agora aqui na TV Assembleia a sessão ordinária desta quarta-feira. Hoje, durante a sessão, vão ser lidos e começaram a tramitar na casa cinco vetos encaminhados pelo governo do Estado a projetos de parlamentares, como por exemplo o veto ao programa Amigos da Escola, de incentivo a parcerias de pessoas físicas e jurídicas com escolas públicas estaduais e também o veto ao projeto da Política Estadual de Proteção aos Conselheiros Tutelares. Essas matérias foram vetadas por invadirem a competência exclusiva do Poder Executivo, segundo a justificativa do governo do Estado. Vamos então acompanhar os trabalhos de hoje. 52ª sessão ordinária, híbrida, virtual e presencial da 20ª Legislatura. Bom dia a todos. Havendo o quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e passarei a leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos que fiquem de pé em sinal de respeito. Fica dispensada a leitura da sessão anterior, mas declaro aprovada conforme foi disponibilizada no site da ALIS. Eu pergunto se algum deputado deseja fazer o pedido de um minuto de silêncio. Deputado Coronel Egito. Eu quero fazer, deputado Coronel Egito, o pedido de um minuto de silêncio pelo falecimento do agente de Polícia Civil aposentado Lindolfo Corrêa. Nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos durante algum tempo. Lindolfo estava adoentado e internado aqui em Vitória e faleceu na data de ontem. Prestou relevante serviço à população do Estado do Espírito Santo. Que Deus conforte os seus familiares e amigos. Façamos então um minuto de silêncio. Façamos então um minuto de silêncio. Muito obrigado a todos. Primeira fase do expediente para simples despacho. Do item 1 ao item 5 tratam-se de mensagens governamentais encaminhando vetos aos projetos que menciono. O despacho para esses itens é ciente à Comissão de Justiça. Do item 6 ao item 9 tratam-se de projetos das senhoras e dos senhores deputados para os fins que especificam. O despacho para esses itens é a Comissão de Justiça nos termos do artigo 276 do Regimento Interno. Item 10, requerimento 42 de 2024, deputado Coronel Hélio e outros de recurso à Comissão de Constituição e Justiça, em face do despacho delegatório da mesa diretora ao projeto complementar, de lei complementar 23 de 2024, de sua autoria, que altera o artigo 2º da lei complementar 951, de 6 de abril de 2020, que altera a lei estadual 3.196, de 9 de janeiro de 1978, e a lei complementar 617, de 2 de janeiro de 2012, que institui a convocação voluntária de militar da reserva remunerada para desempenhar atividade de natureza policial ou militar. Defiro a Comissão de Justiça. Item 11, requerimento número 16 de 2024, deputado Eline Lopes, de retirada do projeto de decreto legislativo 27 de 2024, parte de sua autoria, que concede título de cidadão espírito santense ao Sr. Marco Aurélio de Carvalho e da outras providências. Defiro, do item 12 ao item 13, tratam-se de requerimentos de informações oficiais. O despacho para esses itens é oficie-se. Segundo a fase do expediente, sujeito à deliberação. Item 14, requerimento 131 de 2024, deputado Lucas Scaramuça, de transferência de sessão solene para entrega da comenda de mérito empresarial Américo Buais, que seria realizado no dia 11 de junho de 2024 para realizar-se no dia 1º de agosto de 2024, às 19h. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Do item 15 ao item 18, tratam-se de indicações das senhores e dos senhores deputados. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Pois não, deputado Coronel El, pela ordem. Pela ordem, presidente. Nós gostaríamos de justificar o voto. Pois não, Vossilice, está com a palavra. Nós, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, comunidade capixaba, servidores da querida Assembleia Legislativa, policiais militares, nós gostaríamos de agradecer aos senhores e senhoras deputados a votação favorável à indicação número 1110, na qual nós indicamos ao governo do Estado do Espírito Santo, em especial ao comandante-geral da Polícia Militar, o secretário de Segurança, a convocação de outros médicos veterinários que estão previstos no edital número 04-2022. Já foi efetuado o oitavo número da retificação desse edital, convocando outros oficiais do quadro de saúde para atender a demanda existente no HPM e diversas instituições. Em especial, essa indicação é para a contratação de médicos veterinários para atender a companhia de cães, que prestam relevante serviço à comunidade capixaba, ao regimento de polícia montada e, definitivamente, a necessidade para a polícia ambiental, uma vez que eles fazem o recolhimento, o acolhimento de diversos animais silvestres, animais domésticos, em diversas ocorrências nos 78 municípios capixabas, se precisam definitivamente da presença dos médicos veterinários naquela unidade operacional. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Weck. Passaremos agora à ordem do dia. Do item 1 ao item 6, tratam-se de proposições em discussão especial. Em terceira sessão, não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para as comissões. Do item 7 ao item 10, tratam-se de proposições em discussão especial. Em primeira sessão, não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para a segunda sessão. Passaremos agora à fase das comunicações. Presidente... Pois não, deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, eu queria apenas fazer um agradecimento a todos os deputados e deputadas que ontem, na sessão de ontem, que na sessão de ontem votaram um projeto de lei de minha autoria, criando a comenda Edson Machado. Edson Machado foi promotor de justiça, ele dá nome ao prédio do Ministério Público, aqui perto da Assembleia Legislativa, foi deputado estadual e um grande amigo da nossa família. Então, eu quero agradecer a todos os deputados que votaram. Ontem, infelizmente, eu estava em Brasília, em reunião aqui no Ministério do Desenvolvimento Regional, não pude estar presente na votação, que foi presencial. Mas eu gostaria de deixar registrado esse agradecimento a todos os deputados pela aprovação do projeto de resolução na data de ontem. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho. Parabéns à vossa excelência e também ao nosso presidente, deputado Marcelo Santos. Aprovamos hoje na sessão extraordinária. Com a palavra, deputado Adilson Espíndola, primeiro orador. Cumprimentando vossa excelência, deputado Danilo Baiense, que preside a sessão neste momento. Cumprimento a todos os parlamentares, desejando um excelente dia a todos. E vou declinar de fazer uso da palavra, seu presidente. Muito obrigado, deputado Adilson. Com a palavra, deputado Alcântaro Filho. Deputado Alcântaro Filho, não respondendo. Com a palavra, deputado Alexandre Chambinho. Deputado Alexandre Chambinho, não respondendo. Com a palavra, deputado Alain Ferreira. Declinado, meu presidente. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado. Tendo declinado com a palavra, deputado Bispo Alves. Bispo Alves, não respondendo. Com a palavra, deputado Calegari. Bom dia a todos. Eu quero dizer o seguinte, quero agradecer a todos os colegas deputados e deputadas que assinaram a nossa moção de apoio ao PL, que agora está tramitando na Câmara dos Deputados, para proibir o uso, a prática da astole fetal. Essa prática assassina de fetos, assassina por brutal, cruel, que infelizmente foi aprovada por meio de decisão judicial, em mais um caso triste de ativismo judicial absurdo do nosso SDF, que liberou uma prática que é proibida pelo Conselho Federal de Medicina, devido a sua crueldade, a sua total desumanidade com os bebês, com os fetos, e que o próprio Conselho Federal de Medicina Veterinária não permite, para com cães, gatos, com quaisquer animais, mas que foi permitida pelo STF, para, contrariando as decisões do Conselho Federal de Medicina, decisões técnicas. Então agora nós temos esse projeto de lei no Congresso, de autoria do deputado Sostenes Cavalcante, e parabéns a todos que assinaram, mostrando aí que a maior parte da nossa Assembleia Legislativa é provida em defesa dos direitos da vida. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos vocês ao longo dessa semana. Obrigado, deputado Calegari. Com a palavra, deputada Camila Valadão. Deputada Camila Valadão, não respondendo, com a palavra, deputado Capitão Assunção. Declina, presidente. Tendo declinado, com a palavra, deputado Coronel Wellington. Esse não declina. Bom dia, deputado Hudson Leal. Prazer muito grande tê-lo conosco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados que se encontram no plenário, deputados que se encontram de maneira virtual, servidores da Assembleia Legislativa, comunidade capixaba, tenham todos um bom dia. Nós gostaríamos de, inicialmente, parabenizar todos os policiais civis pela data hoje de aniversário da Polícia Civil, em nome dos quais nós cumprimentamos todos os integrantes que prestam relevante serviço à comunidade capixaba. Nós temos, na região sul, senhor presidente, delegado regional, chamado Paulo Rogério, delegado extremamente responsável, que se integra com a comunidade. Todos os eventos que são realizados no sul, na região serrana, ele está presente, marcando presença, representando a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, na qual nós prestamos homenagem a todos os policiais civis em seu nome. Nós gostaríamos de nos congratular com o governo do Estado do Espírito Santo, com o secretário de Segurança Pública, com o chefe da Polícia Civil, por manter no cargo de delegado regional da região do Caparol Capixaba, da região serrana, um delegado com extrema capacidade técnica, com lisura e transparência nas suas decisões e nas suas ações. Por isso, parabéns a todos os policiais civis por essa data alusiva ao aniversário. Nós gostaríamos também de agradecer ao governo do Estado do Espírito Santo, à Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, na pessoa de seu comandante, Coronel Caos, por ter atendido uma reivindicação nossa, no sentido de fazer a retificação do edital de chamamento da segunda turma dos concursados para o curso de formação de soldados da Polícia Militar. Muito importante essa ação, acertou o governo, uma vez que o efetivo da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo chegou em níveis inaceitáveis, que os policiais militares que estão na ativa estão tendo que se desdobrar em escalas especiais, escalas extraordinárias, comprometendo a execução do seu trabalho, comprometendo a sua folga, comprometendo as horas de folga que ele tem com a família, em prol da sociedade capixaba. E o chamamento dessa segunda turma, que foi anunciada ontem pelo comandante-geral, e está prevista para as próximas fases acontecer, do dia 17 ao dia 21 de junho, será muito importante para o completamento de todo o efetivo das unidades operacionais e administrativas especializadas da Polícia Militar, levando definitivamente o efetivo a estar presente ostensivamente nos 78 municípios capixaba, trazendo a sensação de segurança que tanto nós merecemos. Parabéns, governo, parabéns, secretário de segurança, parabéns, coronel Caos. Nós gostaríamos de apresentar uma solenidade que vai acontecer no município de Ibatiba, alusiva ao aniversário de criação do 14º Batalhão da Polícia Militar, um batalhão renomado que tem prestado relevante serviço à comunidade capixaba, em especial dos seis municípios que compõem a sua área de responsabilidade. Mandaram um forte abraço a todos os oficiais, praças, a todos que direta e indiretamente contribuíram para a criação e para a manutenção daquele batalhão, a todos os prefeitos, a todas as câmaras de vereadores, a todas as instituições públicas que são parceiros do 14º Batalhão, em especial a todo o efetivo que nesse momento faz parte do batalhão e que realmente tem dado muito orgulho pra nós. Nós participamos ativamente, junto com outros policiais militares, da criação desse batalhão e sabemos muito bem a importância e a relevância que tem o 14º Batalhão para o Espírito Santo, em especial para a região do Caparau e Capixaba. Então, muito obrigado, policiais militares, parabéns a todos os integrantes do 14º Batalhão, em nome do qual eu cumprimento o Major, o Éden Carlos Ramos, que tem apresentado realmente, assim, índices de primeiro mundo, um oficial exemplar, dedicado, responsável, assim como outros oficiais e policiais militares que fazem parte daquela unidade. Parabéns, 14º Batalhão. Nós gostaríamos, por fim, senhor presidente, de reforçar a necessidade do governo do Estado, da Polícia Militar, retificar também o edital 04 de 2022. Já foi feito o oitavo termo aditivo de retificação para que possibilite os oficiais do quadro de saúde, enfermeiros, bioquímicos, dentre eles também veterinários, de serem reconvocados, serem convocados. Eles estão como excedente desse concurso. No entanto, nós temos unidades especializadas na Polícia Militar, como o Batalhão de Polícia Ambiental, o Regimento de Polícia Montada e também a Companhia de Cães, que necessitam desses profissionais médicos veterinários nos seus quadros. Existem os cães, então precisamos de veterinários lá. Existem os cavalos, né, então nós precisamos dos médicos veterinários naquela unidade. Mas existem também o Batalhão de Polícia Ambiental, que está dividido nos 78 municípios capixabas, com unidades próximas a todos os municípios. Então nós temos como competência do Batalhão Ambiental, através das companhias e pelotões, os policiais militares receberem acionamento para estar presente, recolhendo animais silvestres. Muitas das ocorrências são com animais domésticos e simplesmente eles não têm para fazer qualquer tipo de laudo ou análise técnica desses animais, um médico veterinário nas suas unidades para construir junto com aquela unidade requisitos técnicos em relação aos animais silvestres, animais domésticos, em que eles são inerentes à sua prática, à sua função, à sua responsabilidade institucional e operacional. Então fica aqui registrado a necessidade e nosso pedido ao Governo do Estado do Espírito Santo haja vista que nós participamos recentemente a intermédio da deputada Janete Sá na Comissão de Proteção aos Animais de uma palestra na qual gentilmente compareceu um oficial daquela unidade. Mando aqui um grande abraço para todos os integrantes da Polícia Militar e em especial do Batalhão de Polícia Ambiental que nos falou a respeito de diversas necessidades e nós entendemos que o Governo tem feito tudo que pode para restabelecer o efetivo da Polícia Militar que ao longo do tempo outros governantes não colocaram, não chamaram, não fizeram concurso e definitivamente não chamaram para fazer o curso. Então o Governo está de parabéns por fazer esse chamamento a essa inclusão só nesse ano de dois mil policiais. Isso nunca teve antes. Nós nunca observamos isso antes. Então parabéns ao Governo do Estado do Espírito Santo, parabéns ao Secretário de Segurança, parabéns ao Comandante Geral e nós mais uma vez contamos com a atenção devida para a Polícia Militar, essa secular instituição que quer continuar prestando relevante serviço à comunidade de Capixaba com excelência. Nesse caso com o chamamento dos veterinários, dos médicos veterinários do quadro excedente do concurso de 2022. Senhor Presidente, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, deputado Coronel Weritun. Parabéns pela sua luta em prol do Estado do Espírito Santo. Nós queremos agora conceder a palavra ao deputado Dari Pagung. Não respondendo com a palavra o deputado Deninho Silva. Não respondendo com a palavra o deputado Doutor Bruno Rezendi. Não respondendo com a palavra o deputado Engenheiro José Esmeraldo. Está sem som, deputado José Esmeraldo. Seu microfone está desligado. Ligou, estrelas? Agora sim, agora sim. Obrigado aí pela... Por ter esperado esse tempinho aí. Primeiramente, quero agradecer a Vossa Excelência aí pela gentileza. Senhor Presidente, senhores deputados e deputadas, público que nos assiste através da TV Assembleia por meio do canal digital aberto 3.2, internautas do site da Assembleia e do canal do YouTube. Bom dia. Hoje é quarta-feira. No dia 22 de março de 2024, participei de uma reunião no sítio Serra Verde, em Una, com diversos moradores da região, incluindo proprietários de pousadas, produtores de café e outros empreendedores. Nessa oportunidade, discutimos as necessidades da comunidade. Atendendo as solicitações da população local, viabilizei recursos para a pavimentação de mil metros de extensão na comunidade de Rio Claro e mais 500 metros de extensão para Hidrolândia, locais esquecidos há anos, ambos no município de Una. Locais conhecidos por suas belas cachoeiras de águas cristalinas, tendo o material chegado em 29 do 5. A reivindicação foi feita no dia 22 de março de 2024. E em 29 do 5, o material chegou. Isso é impressionante, o tempo praticamente do mês de março até o mês de maio, dois meses. Esse recurso atende ao pedido de vários moradores da região que lutam pela qualidade de vida e a melhora da sua região, que é uma região linda, uma região maravilhosa, mas que, infelizmente, antes de nós chegarmos lá nessa região tão importante, o local era esquecido. Há já visto que também fiz um calçamento lá de 6 mil metros quadrados, dando acesso também a todos esses setores que produzem e que criam renda. Eu estou bem lembrado que nessa oportunidade estávamos presente a nossa amiga que tem lá um comércio lindo, maravilhoso, a Filó, o Lamir, que é outro guerreiro também, Maria Cristina, Alain Marins, que é meu amigo de Vitória, foi ele que, inclusive, o responsável por ter me convidado para ir lá e eu fui lá e quando cheguei lá na Filó, o ano passado, ano retrasado, me foi feito o pedido de um calçamento que há mais de 60 anos eles pediam e imediatamente alocamos esse calçamento para a região e o prefeito Romário foi lá e assentou o meio fio juntamente com o calçamento. Mas voltando aqui as pessoas, Alain Marins, o Sandro, a Dilson, Tardem, Alice, Alex, Adriano, Hugo, Tichai, Miriam, Cleisson, Marília, Maria, Caroline, Kelly, Diego, Aline, Pedro, Solange, Gabriel e nosso amigo Zé Carlos de Hidrolândia que há anos reivindicam esse calçamento. E agora, Zé Carlos, você vai ter os seus 500 metros de extensão numa caixa de 6 metros, na verdade são 3 mil metros quadrados de Pave S que vai para Hidrolândia. E para a região de Rio Claro serão 5 mil metros quadrados, 5 mil metros quadrados numa extensão de mil metros, a caixa de 5. Então, quero aqui na minha fala que dá continuidade, esse recurso atende todo esse pessoal e todas as pessoas que vão poder vir de outros municípios e chegar nesses locais com mais facilidade, mais facilidade. São lugares que nós temos como a Filó, por exemplo, ela tem uma 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 um comércio ali, né, é comércio, ela tem restaurante, né, tem buscas, é um lugar lindo maravilhoso, quem for lá agora vai chegar com facilidade, porque infelizmente isso não acontecia. Para finalizar em função do meu tempo, quero citar também o nome do meu amigo João Marcos, que sempre está na batalha secretária de agricultura, e o prefeito Romário, né, é isso aí, Romário, vamos ver aí nessa outra caminhada aí, porque nós estamos com um olho no padre e outro na missa, pode ter certeza. Quero agradecer muito essa oportunidade de poder ter ido aí, e eu levei, foi muita coisa para a região, não foi pouca coisa, não foi muita coisa, levei até uma polcã, se as estradas hoje estão sendo recuperadas, uma polcã está valendo quase um milhão de reais, levei vários secadores, máquina de pelar café, caminhão para o café especial, né, foram vários e vários equipamentos, porque eu tive a oportunidade nesse mandato do Romário de poder chegar ao município, que infelizmente, antes, tinha um grau de dificuldade com os prefeitos, me parece que eles não queriam que um deputado como Zé Esmeral, que é um cara que fala que vai fazer e tem palavra, porque eu quero ver o cara que tem palavra, vou fazer e faz e faz rápido, já visto esse período aqui que eu citei aqui, que eu tive em Rio Claro e Hidrolândia, que com menos de três meses, dois meses e meio, um pouco menos, o material já estava lá, agora, vai depender de quê? Agora está na mão do Romário, agora está na mão do prefeito, né, e já tem um tempinho que está lá, agora nós vamos, nós vamos agora cobrar do Romário para que ele aceite todo o material, o meio filho e o calçamento, quer dizer, o pavé S, né, e Rio Claro, e também na região de Hidrolândia, isso é fundamental para o desenvolvimento do município, e principalmente essa região, são milhares de pessoas que vão poder fazer o seu turismo e a tendência dessa região é cada vez mais crescer, porque é uma região linda, maravilhosa e as pessoas que moram ali lutam com unhas e dentes para que a região desenvolva, eles querem ficar ali, eles querem morar ali naquela região, então nós, como deputado estadual, né, e o deputado tem que ter palavra, político tem que ter palavra, político hoje, a maioria dos políticos, falem num cumpro, que não é o caso do deputado Zé Esmeralda, aqui não tem esse negócio de deixar para trás não, aqui vai para cima e resolve, e eu tenho certeza absoluta que os moradores da região de Iona e principalmente dessa região tão importante que é a região de Rio Claro e também a região de Hidrolândia, né, repassamos também o valor lá para fazer o alambrado, é, a pedido da filó, passamos o valor, passamos para o prefeito, né, passamos, foi pedindo 20 mil reais, o, 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 a emenda foi passada, pediu lá também para a região de, o alambrado do campo em Pequiá, alambrado do campo em Pequiá, o que eu falei que eu ia fazer eu fiz, eu repassei para a iluminação do campo, exatamente, eu repassei a verba que na época foi pedida pelo Rogério, quem me pediu isso foi o Rogério lá de Pequiá, repassei 20 mil reais também, aqui não tem falha não, entendeu, a minha parte que eu faço que é a parte mais difícil, que é a parte de conseguir para o deputado é mais difícil ele conseguir e levar agora lá, agora é só assentar e tem todos os elementos para executar o serviço, não pode dizer ah, eu não tenho, não tem sim, tem porque foi repassado, a minha palavra foi dada e a minha palavra foi cumprida, agora tem que o executivo chegar lá com o próprio nome e fala, executivo, tem que lá executar os equipamentos e os valores financeiros que foram repassados, quero agradecer muito aqui a toda a região de UNA, vamos continuar trabalhando em UNA, não trabalhando e resolvendo, porque também não adianta dizer que está trabalhando e não tem resultado, e graças ao bom Deus em pouco tempo que nós estamos em UNA, porque não tive oportunidade com outros prefeitos de poder entrar lá nessa região e hoje inclusive eu tenho certeza absoluta que um dos caras que foi prefeito hoje, que é o Hélio, que eu não conheci, se eu tivesse a amizade que eu tenho com ele hoje, eu já estaria lá desde dia, há muito tempo, não tenho dúvida nenhuma, inclusive se ele quiser fazer uma parte aí, pode fazer, que eu dou uma parte a ele. Fala aí, o Hélio. A parte então, deputado Engenho José Esmeraldo, nós agradecemos aí as palavras, a confiança, com certeza, se nós tivéssemos nos aproximado antes da nossa gestão, a região teria sido muito bem beneficiado, muito bem assistido, melhor do que nós assistimos. Nós pegamos o município à época em que existia uma dívida milionária, nós conseguimos com muita dificuldade, nós pagávamos toda a dívida, colocávamos as certidões em dias, promovíamos a captação de recursos para fazer diversas obras das necessidades que a comunidade tinha, inclusive, nessa própria região que o V. S. está falando aí, a região do Príncipe, Três Pontes, Rio Claro, nós aplicamos, foi o primeiro município que nós aplicamos o Revisol. Então, toda a intervenção que vai na direção de beneficiar aquela região é super bem-vinda. Nós temos ali, inclusive, deputado, a necessidade de nós fazermos a pavimentação asfáltica dessa região, a região em que tem não só a Hidrolândia, mas o Poço do Egito, Poço das Antas, Cachoeira do Rogério, nós temos pousadas, cafés, em que estão recebendo milhares de pessoas todos os anos para fazer o turismo, são agroturismo importantes na geração de emprego e renda daquela região. Também nós participamos com relação a nós encaminharmos um orçamento para a Prefeitura de Una para instalar lá uma torre de repetidora 3G por solicitação também da comunidade Rio Claro. Então, Vossa Excelência, é super bem-vindo. Eu tenho certeza que nós juntos podemos realizar e beneficiar muito aquela região que paga seus impostos e tem o direito de usufruir desses impostos em forma de benefícios, prestação de serviços, melhorias e investimentos. Parabéns, Engenheiro José Esmeralda. Esmeralda está sem sonho, Esmeralda. Esmeralda, já está sem sonho, Esmeralda. Oi, foi. Só para concluir a minha fala aqui, só para concluir a minha fala, quero deixar claro aqui que esse trabalho vai dar continuidade, vamos continuar enquanto estivermos na Assembleia Legislativa, vamos dar continuidade com o nosso trabalho, não só em UNA, mas em 50 municípios que eu trabalho. É de Vila Pavão e Coporanga e vem para cá até Ibitirã. E eu tenho certeza que todos estão satisfeitos que o deputado José Esmeralda, ele tem um ricau, é o cara que fala e cumpre e vai lá no governo e consegue. Então, quero ver, é conseguir lá. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, deputado Engenheiro José Esmeraldo. Com a palavra o deputado Gandini. Deputado Gandini não respondendo. Com a palavra o deputado Hudson Leal. Deputado Hudson Leal não respondendo. Com a palavra a deputada Irine Lopes. Deputada Irine Lopes não respondendo. Com a palavra a deputada Janete de Sá. Bom dia, deputado Daniel Parlinhos. Deputados que estão nessa reunião híbrida da Assembleia nessa quarta-feira. Na segunda-feira nós tivemos uma reunião da Comissão de Proteção Ambiental dos Animais onde nós tivemos a grata satisfação de receber nessa casa os representantes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental que tivemos aqui com o capitão Spinelli que um capitão Spinelli que fez uma ampla exposição sobre a prevenção e a repressão de crimes contra a fauna no Estado do Espírito Santo. O tema foi bastante debatido na comissão porque nós temos um problema de captura ainda no Espírito Santo de animais silvestres. Nós temos também muitos problemas com não ter aonde colocar esses animais e muitas vezes a dificuldade para poder fazer com que os órgãos de controle os órgãos de fiscalização como o IBAMA e o IEMA recolham armadilhas recolham gaiolas sejam parceiros nesse trabalho que nós fazemos junto com a Polícia Ambiental de prevenção e de repressão aos crimes contra a fauna e no nosso caso a flora também mas na comissão mais sobre a fauna. também foi colocado os problemas de animais domésticos que também é assistido pelo batalhão da nossa Polícia Ambiental e aonde alocar esses animais e nós vimos a dificuldade de nossa Polícia Ambiental até mesmo na hora de fazer esse recolhimento porque o papel dele e da Polícia é de identificar o problema e conduzir o infrator para a Delegacia de Polícia para que a Polícia Civil abra o inquérito policial mas o animal a gente volta a essa situação de muitas vezes especialmente o doméstico não ter onde colocar porque dependemos de ações da Prefeitura no sentido de estar acolhido esse animal nós vamos na reunião nós definimos fazer esse debate com as prefeituras para que a gente consiga dar mais efetividade a esse trabalho valoroso que a nossa Polícia Militar Ambiental faz no Estado de Espírito Santo eu quero agradecer aproveitar essa oportunidade para agradecer ao comandante da Polícia Militar Coronel Caos que nunca nos faltou sempre que a gente procurou ajuda de nossas polícias especialmente da nossa Polícia Militar que está sob o comando dele ele sempre se dispôs a ajudar tanto é que para a nossa Polícia Ambiental estar aqui na segunda-feira isso é com certeza por conta dessa disponibilidade dele em ajudar no nosso trabalho então fica aqui o meu agradecimento e o meu agradecimento especial ao Capitão Spinelli que aqui teve oferecendo essas informações e sendo sempre parceiros neste trabalho que a CPI mostrasse contra os animais e a Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal faz através da Assembleia em favor do povo despedido do Estado então fica aqui o meu registro e o meu agradecimento ao trabalho de nossa Polícia Militar Ambiental e ao comandante da Polícia Militar Coronel muito obrigado deputada Janete de Sá eu quero aqui aproveitar para saudar aqui os 48 alunos da Instituição de Educação Básica EEEFM de Vila Nova de Colares lá no município de Serra os professores Douglas e Suellen muito obrigado pela presença de vocês gostaria aí que a TV ACB está registrando já a presença de vocês ali a TV vocês estão sendo aí mostrados para todo o Estado do Espírito Santo hoje nós estamos numa sessão ordinária híbrida virtual e presencial aqui da Assembleia Legislativa nós estamos aqui eu, deputado Coronel Weig mas os demais deputados estão aí de forma virtual muito obrigado pela presença de vocês eu concedo a palavra agora o deputado João Cosser deputado João Cosser não respondendo com a palavra o deputado Lucas Polesi deputado Lucas Polesi não respondendo com a palavra o deputado Lucas Scaramuça deputado Lucas Scaramuça não respondendo com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos me parece o Luciano está me informando aqui que o deputado engenheiro José Esmeraldo está querendo mostrar ali umas imagens então nós vamos conceder aí esse tempinho para o deputado engenheiro José Esmeraldo obrigado 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 pela gentileza deputado deputado engenheiro José Esmeraldo você está com a palavra as imagens aí inclusive que já passaram anteriormente mas estão passando eu estou agradecendo a vossa celeste que sempre foi um cara gentil não só com esse deputado mas com todos os deputados é um cara que preside é um cara capacitado e um grande deputado quem votou em vossa excelência com certeza está honrado com vossa excelência na tribuna dessa casa de leis espero que vossa excelência fique mais uns 10 mandatos aí e não tenho dúvida nenhuma que é importante essas fotos e eu quero agradecer a vossa excelência por ter autorizado ao Luciano de inserir na minha fala as fotos que são tão importantes da região de Rio Claro e também de Hidrolânia muito obrigado muito obrigado deputado engenheiro José Esmeraldo com a palavra deputado Pablo Muribeca não respondendo com a palavra deputada Raquel Lessa não respondendo com a palavra deputado Sérgio Menegheli deputado Sérgio Menegheli não respondendo com a palavra deputado Teodorico Ferraço senhor presidente senhores e senhoras deputados eu quero me unir ao pronunciamento desse extraordinário defensor do Caparaói de todo o Espírito Santo Coronel quando ele prestou uma homenagem ao aniversário da Polícia Civil lembrando o nome do Paulo Rogério Rafael e tantos outros e ao cumprimentar a Polícia Civil do Espírito Santo com esses serviços extraordinários que vem prestando a nossa comunidade eu quero homenagear a um ex-deputado inicialmente que depois de muitos mandatos que honrou muito esta Casa de Leis se tornou o prefeito de Cariacica e um dos melhores prefeitos que já passou por aquela região e vem com muito brilho mostrando que ele não foi só um bom policial civil foi um extraordinário deputado e um prefeito que está realmente brilhando e lutando pelo povo de Cariacica e quero aqui meu caro Danilo Baez dizer que você hoje como técnico representante da Polícia Civil honra muito esta Casa deputado Danilo Baez eu tenho dito sempre que a Vossa Excelência é um dos melhores parlamentares que nós temos e quando sempre se dá a palavra para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Vossa Excelência não lê fala de cor Vossa Excelência tem Cristo no coração como um verdadeiro apóstolo e essa demonstração Danilo invaidece engrandece muito aqueles que tem como eu a Bíblia como o livro mais importante que tem no mundo portanto deputado o Ed foi muito feliz quando lembrou sobre a Polícia Civil e eu quero mais uma vez dizer ao Coronel Wellington para a gente continuar na luta pela UTI da Santa Casa de Iuna pelo término das obras da Escola Federal que ninguém entende quem passa na rodovia que vai para emitirama passa e vê aquela obra abandonada há mais de cinco anos então eu quero dizer que eu também estou muito unido com Vossa Excelência na estrada de Ibitirama até Selina e Alegre as curvas daquela estrada não condizem hoje com a modernidade das estradas em defesa da vida meus amigos gostaria em poucas palavras dizer que o sul do estado principalmente Baixada de Soturna e Itaoca confiam no governo que haverá em algum momento um olhar muito especial para a estrada para o asfaltamento da estrada Girona Itaoca fábrica de cimento através do medo uma das maiores reivindicações do setor do mármore e do granito passam dezenas centenas de caminhões pesados dentro da Baixada de Soturno ali na Sambra e com essa estrada nós além da grande economia de combustível e tempo uma estrada que já está toda ela com seca com drenagem terra pra nagem pronta praticamente executada ainda quando eu fui prefeito municipal do meu querido cachoeiro do Itapemirim então essas obras dão a demonstração que se o governo abraçar o asfaltamento da estrada de Girona fapecimento que liga a S484 e também a S482 a S482 é uma das obras mais importantes que é valorizar o homem que trabalha nas resíduas empresários motoristas e empregados porque a união da mão de obra com o empresariado ela é de suma importância esse asfalto é esperado há muito tempo além de retirar os trânsitos pesados de Soturno do Sampra e uma economia de mais de oito quilômetros vai valorizar o setor do mar e do granito que sem dúvida alguma é o grande responsável pelo desenvolvimento do subestado como o norte tem a Sudene eu diria que o sul não tem mas tem no armo e no granito na selita e tantas outras indústrias importantes aquela presença do sangue da alma e da vibração do povo de Cachoeiro do Itapemirim essas palavras são palavras dirigidas com muito carinho com muito respeito ao governo do estado que tem feito muitas obras mas que a gente está lutando há tantos anos mas a esperança ainda não morreu mas senhor presidente e senhores deputados gostaria de saudar nesse momento os nossos deputados os nossos parlamentares eu fico satisfeito quando vejo o deputado José Esmeraldo falar em vários municípios do Espírito Santo realmente o deputado José Esmeraldo é um baluarte e ele há pouco tempo prestou um grande serviço brigando lutando pela construção da ponte que vai para o município de Itaoca uma ponte que só tem trânsito único ainda feito na primeira administração nossa em convênio com o estado precisa realmente de uma nova ponte de mão e contramão e essa luta do deputado José Esmeraldo é sempre bem-vinda como bem-vindo será sempre a luta dos parlamentares a luta dos nossos queridos companheiros em favor do em favor de Carita Sem mais meus amigos deixo aqui o meu abraço fraterno a todos os deputados e deputadas desejando um bom final de semana e que Deus ilumine os nossos passos e esteja presente na nossa alma e no nosso coração muito obrigado pela ordem presidente pois não pois não deputado coronel nós gostaríamos também de agradecer a presença da escola estadual de ensino fundamental e médio de Vila Nova do Colares que estão presentes aqui na Assembleia Legislativa todos os profissionais de educação que estão acompanhando os alunos e de uma forma especial parabenizar a todos os integrantes da escola do Legislativo é muito importante essa presença de vocês aqui para entender o funcionamento de uma das funções do Estado Legislativo que é responsável em fiscalizar o Executivo Estadual e também de construir dispositivos legais muito obrigado pela presença de vocês e sejam sempre bem-vindos nós gostaríamos uma parte a fala do nosso Teodorico Ferraz nós gostaríamos de agradecer ao deputado Ferraço pela parte que ele toca no nosso mandato na nossa amizade nosso compromisso que nós temos com a região do Caparó Capixaba deputado Ferraço ele foi um dos primeiros prefeitos que nós tivemos oportunidade de trabalhar quando nós éramos integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo o melhor prefeito de todos os tempos da cidade de Cachoeiro e Itapemirim a capital secreta do mundo nós temos convicção que ele pode colaborar muito ainda com o desenvolvimento e ampliar as oportunidades criando realmente canais de comunicação com o governo federal o governo estadual e com as comunidades de Cachoeiro e Itapemirim para ampliar essa representatividade que ele já é enorme em Cachoeiro e Itapemirim então muito obrigado Ferraço por toda a representatividade que V. Exª tem não só em Cachoeiro e Itapemirim mas o respeito que tem da minha pessoa V. Exª foi um baluarte defendendo sempre a comunidade de IUNA a região do Caparaó esteve sempre esteve estar sempre conosco na defesa de nós instalarmos na Santa Casa de IUNA a UTI nós tivemos oportunidade de nossa gestão de fazer requisição administrativa daquela unidade que devia 3 milhões de reais nós fizemos a requisição administrativa e pagamos 3 milhões e meio e restauramos o crédito da Santa Casa de IUNA que hoje está sob administração da Prefeitura Municipal de IUNA mas que precisa ser repensado e o Estado assumir aquela unidade hospitalar assim como também V. Exª é um defensor da volta da construção da Escola Técnica Municipal de IUNA nós sabemos que aquela Escola Técnica tem condições de abrigar diversos cursos profissionais que são inerentes às peculiaridades regionais e será muito interessante o acolhimento daquela unidade para que os professores os cursos ali realizados possam se transformar em oportunidade de geração de emprego renda e desenvolvimento para aquele município e chamar a V. Exª para estar junto conosco na luta e nós pavimentarmos a rodovia estadual 379 que fica entre o município de IUNA e Munisfreire uma vez que essa rodovia ela é primordial de ligação entre a região do Caparó Capixaba e o município de Cachoeiro que é referência de saúde da região sul e por essa rodovia que são apenas 24 quilômetros nós vamos conseguir diminuir em 60 quilômetros a distância entre IUNA e Cachoeiro que é a referência de saúde da região nós sabemos que a rodovia que a V. Exª falou que é 185 que dá lá em Celina é uma das rodovias com o maior número de curvas que eu conheço da minha vida no Brasil portanto além de muito perigosa ela também dá uma volta muito grande e faz com que um tempo seja necessário um tempo de pelo menos meia hora a mais para chegar em Cachoeiro do Tapemirim e na saúde no socorro da pessoa na preservação da vida nós sabemos que o aspecto do socorro de tempo é fundamental para nós preservarmos a vida então deputado Ferraz aquela rodovia também conta com seu apoio porque ali escorram os pecuaristas os cafeicultores os transportes de alunos as distribuidoras de diversos tipos de condimentos alimentos e utensílios para os supermercados da região então V. Exª também está nessa briga nessa luta defendendo a 379 a rodovia de ligação entre o município de Una e Muniz Freire e nós esperamos que essa rodovia que até hoje só ficou na promessa ela realmente seja feita porque o trecho entre Muniz Freire e Castelo já foi feito só precisamos de 24 quilômetros que a pavimentação a topografia me parece que já foi adiantada inclusive o patrulhamento foi requerido por nós ao diretor do DR ao Freitas e ele se comprometeu em fazer essa manutenção até mesmo antes das prefeituras porque está intransitável e quem está pagando a conta são os moradores da região que pagam seus impostos e eles têm direito de ter uma estrada segura sem comprometer os seus bens materiais e principalmente a sua vida obrigado deputado Ferrazio muito obrigado deputado Deus lhe pague todas as suas palavras estamos juntos eu quero eu quero eu quero eu quero fazer uma saudação especial ao nosso amigo Ferração Ferração realmente é um ponto fora da curva é uma pessoa que tem trabalho prestado em todo o estado do Espírito Santo não é à toa que ele foi deputado federal ele ocupou vários cargos importantes dentro do estado por competência e para nós deputado estadual é uma honra ter como colega nesse sodalício nesse plenário uma pessoa da estirpe de Ferrazio Ferrazio nos ensina muito é uma pessoa que realmente em qualquer cargo que ele ocupar que seja no executivo ou legislativo ele vai honrar a todos aqueles que ele representa é importante falar isso é uma pessoa que tem influência junto às autoridades muitas vezes você tem um prefeito tem um um político que ocupa uma função mas ele não consegue desenvolver o município porque ele não tem ligação ele não ele não vai no plenário da Assembleia eu por exemplo nunca vi nunca vi realmente o prefeito de Cachoeira Itapemirim no plenário no plenário aí da Assembleia da Assembleia Legislativa e deveria ir porque muitas demandas inclusive foi dito aqui essa obra de Itaoca Pedra que foi um trabalho feito por esse deputado durante seis anos uma batalha uma luta e agora graças ao bom Deus através do nosso querido amigo que foi deputado comigo Freitas que é o diretor do DR nós fomos lá e demos um ódio de serviço aquela ódio de serviço temos e a obra ela ela está sendo administrada ou seja está sendo feito um projeto e eu estou de olho e Freitas me conhece né então é muito importante para o município quando você tem no executivo um cara que tem força porque ele vai levar muita coisa boa para seu município né é um cara é uma pessoa o prefeito ele tem ele tem que ter uma ele tem que ter uma ligação com as autoridades é governador secretários secretários de governo deputados estaduais federais não pode ser um cara é que está é como diz outro perdido essa é que é a verdade perdido eu estou aqui fazendo uma fazendo essa colocação por exemplo fui lá várias e várias vezes eu fui mais de doze vezes lá na região de Itaú toca-perna só vi o prefeito uma vez só o Teodorino a verdade é só vi lá uma vez só foi lá para fazer uma falsa não aqui que eu faço foi eu e acabou porque nós começamos e nós vamos acabar o serviço é muito bom depois que a ronça está morta aparece lá o cara tá entendendo o irmão dele não o irmão dele que era o que foi se assinantou é Glauber deputado estadual o cara é excelente excelente falava com todo mundo então o prefeito ele tem que ter ligação com a Assembleia Legislativa não pode se esconder não e como tem alguns aí que inclusive foi deputado e depois se escondeu da Assembleia Legislativa o prefeito tem que não precisa ficar só lá dentro do gabinete não o prefeito tem que fazer a parte dele tem que levar recursos e o recurso está junto à Assembleia junto ao governador junto à Câmara Federal junto ao Senado Federal ela é isso que tem que ser feito então fica aqui um grande abraço ao nosso amigo brilhante deputado e qualquer poço que vossa excelência tiver você tira de letra é 10 a 0 Ferraço nosso querido amigo Ferração muito obrigado obrigado pelas generosas palavras tanto de vossa excelência quanto do coronel Deus abençoe a todos muito obrigado deputado engenheiro José Esmeralda eu quero aqui render as minhas homenagens ao meu amigo meu irmão deputado Teodorico Ferraço pela sua luta Ferraço em prol do Estado do Espírito Santo você não se cansa de cobrar de fazer inclusive as suas sugestões já com a sua grande experiência à frente da prefeitura de Cachorro de Itapemirim experiência como deputado estadual como deputado federal parabéns e você que é um homem temente a Deus Ferração eu vou te deixar aqui um versículo da Bíblia que está em número 6 24 26 que é a benção de Arão que o Senhor te abençoe e te guarde Ferraço que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz fica o Deus Ferração com a palavra o deputado Tiago Hoffman não respondendo com a palavra o deputado Vandinho Leite não respondendo com a palavra o deputado Zé Preto não respondendo eu vou passar a presidência aqui para o nosso deputado Coronel Edito para que eu possa fazer uso da fala com a palavra o deputado delegado Danilo Baense bom dia presidente bom dia senhores deputados deputados servidores dessa casa os alunos aí de Vila Nova de Colares que estão na galeria e a você que nos acompanha pela TV Assembleia hoje é um dia muito especial dia 12 de junho que é o dia do policial civil do Estado do Espírito Santo eu tive a oportunidade de atuar nesta instituição por aproximadamente 33 anos onde dediquei grande parte da minha vida à Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Coronel Edito aposentei-me em 2019 com 48 anos de serviço 62 de idade à época passei mais da metade da minha vida na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e eu quero aqui mais uma vez parabenizar esses valorosos servidores delegados escrivães investigadores agentes médicos legistas auxiliares de perícia médico legal todos os servidores da nossa Polícia Civil pelo seu dia que Deus continue abençoando a você abençoando vocês né por darem parte da sua vida pela população do Estado do Espírito Santo o ano passado 2023 foi aprovada a lei 14.735 no dia 23 do 11 de 2023 que institui a lei orgânica nacional das Polícias Civis do nosso querido Brasil e nessa lei deputado Coronel Elito foram criados apenas dois quadros de nível superior delegado de polícia e oficial investigador de polícia no oficial investigador de polícia estão incluídos os escrivães de polícia os investigadores de polícia e também os agentes de polícia nós estamos numa luta porque no estudo inicial os agentes de polícia estavam ficando fora do cargo de oficial investigador de polícia nós estivemos ali na Casa Civil conversando com Júnior Abreu conversamos também com o nosso presidente da Casa deputado Marcelo Santos conversando com o governador do Estado e nós conclamamos para que os agentes de polícia também sejam incluídos nessa categoria ou nesse quadro de oficial investigador de polícia que é nível superior então mais uma vez parabéns aos nossos policiais civis do Estado do Espírito Santo presidente o outro assunto que eu quero falar falar hoje é com relação a Guarapari desde que nós assumimos aqui o nosso primeiro mandato em 2019 passamos pela comissão de segurança pela comissão de proteção a crianças e adolescentes políticas sobre drogas e outras comissões as quais fazemos parte e fizemos aqui um pouco mais de 7 mil indicações e muitas cobranças aqui ao governo do Estado ao executivo municipal dos 78 municípios e a outras autoridades então desde 2019 no início do nosso primeiro mandato batalhamos por sinalização e mais segurança para quem trafega na rodovia do sol em Guarapari especialmente na região do portal de Guarapari ali nós temos um loteamento que é o portal de Guarapari e anexo a ele nós temos também um outro bairro que é o Jabaraí em frente ao portal deputado coronel tem uma entrada ali que é muito perigosa nós temos visto ali inúmeros acidentes inclusive eu tenho lá um colaborador lá em Guarapari cujo filho está paraplégico há mais de 20 anos foram feitas diversas sugestões e cobranças para que novas tragédias fossem evitadas naquela região são muitos acidentes pessoas que perderam a vida pessoas que ficaram paraplégica e outros que ficaram com graves sequelas em dezembro de 2019 o então chefe do DR Luiz César Marietto atendeu o nosso pedido de instalar o semáforo que está lá funcionando e promovendo maior segurança para o trânsito daquela região mas sempre batalhamos pela instalação de uma rotatória em frente à antiga pedreira desde 2019 apresentamos seis indicações nesse sentido que foram encaminhadas para a Prefeitura Municipal de Guarapari e também para o governo do Estado através do DR nós apresentamos aqui deputado Coronel Edito o número dessas indicações a indicação 2199 de 2023 a indicação 2198 de 2023 a indicação 90 de 2023 a indicação 89 de 2023 a indicação 777 de 2021 a indicação também 2798 de 2019 quando assumimos aqui o nosso primeiro mandato em agosto do ano passado nos reunimos lá com o diretor do DR o nosso ex-deputado Freitas que prontamente nos ouviu e no dia seguinte já encaminhou uma equipe ali para Guarapari nós estivemos ali junto com o engenheiro que permaneceu ali durante aproximadamente 4 horas fazendo aquelas medições para que a rotatória fosse ali instalada seguimos ao longo deste tempo cobrando Freitas cobrando a liderança do governo para que providenciassem essa rotatória tão esperada pela população e eu quero aqui também agradecer aos demais colegas aos deputados ao deputado engenheiro José Esmeraldo que também nos auxiliou nessa cobrança junto ao DR agora temos aqui a oportunidade de elogiar e agradecer ao Freitas pelas providências que estão sendo tomadas para a construção da rotatória uma batalha de anos e anos da nossa população de Guarapari será possível ter mais segurança para os moradores e para quem visita Guarapari a mobilidade urbana é um direito do cidadão e é preciso ter condições necessárias para que nossos cidadãos não percam suas vidas certamente essa rotatória fará a diferença para pedrestes e motoristas eu fui contactado hoje de manhã deputado coronel Hélio e deputado Freitas também deputado Teodorico Ferraz que é um lutador por Guarapari fui contactado por Freitas que nos informou sobre o início das obras ali na rotatória em frente ao loteamento portal de Guarapari então eu quero aqui de público agradecer a todos os nossos colegas que estiveram nessa luta agradecer ao Freitas agradecer ao Teodorico Ferraz que também fez muitas falas aqui cobrando também essa rotatória agradecer aqui o nosso deputado engenheiro José Esmeral deputado coronel Hélio e aos demais colegas líder do governo Dari Pagung também o Thiago Hoffman com relação a essa obra que fará a diferença para o povo de Guarapari valendo registrar que essa luta está aqui desde 2019 cinco anos depois nós estamos recebendo essa rotatória cujas obras tiveram início ontem mas que certamente trará muito mais segurança para aquela população finalizando coronel só para fazer aqui um comentário sobre a situação daquele local as pessoas que saíam do portal de Guarapari ou de Jabaraí para seguirem sentido Vila Velha teriam que ir até a rotatória em frente três praias o que demandaria um certo tempo e as pessoas que vinham de Guarapari e que queriam entrar no loteamento portal ou no bairro Jabaraí teriam que encaminhar até a rotatória que fica em frente à Praia de Setiba ou seja andar uns cinco quilômetros enquanto poderiam fazer somente uma conversão à esquerda muito obrigado Freitas e que Deus continue te abençoando parabéns deputado delegado Daniel Baense pelas palavras pela grande conquista nós acompanhamos aqui Vossa Excelência fazer cobranças sucessivas a respeito do tema tenho certeza de que o Freitas com sua dedicação sua responsabilidade e atenção com a Assembleia Legislativa em especial com seu pedido ele vai evitar que a população capixava os turistas que passam por ali em especial os moradores de Guarapari continuam observando diariamente os diversos índices de ocorrências de atropelamentos de acidentes com danos materiais e principalmente evitando a morte das pessoas o nosso maior patrimônio é a vida portanto Vossa Excelência está de parabéns porque está pensando na vida das pessoas do Estado do Espírito Santo em especial ali da comunidade de Guarapari devolvo a palavra Vossa Excelência muito obrigado deputado coronel o Hélito o deputado José Preto foi o último inscrito ele não fez uso da fala então nós vamos encerrar a sessão neste momento nada mais havendo a tratar vou encerrar a presente sessão antes porém comunico que a pauta da próxima sessão ordinária será a mesma exceto as matérias votadas na sessão de hoje convido as senhoras deputadas e senhores deputados para a próxima que será solene dia 13 dos 6 2023 quinta-feira às 9 horas em homenagem aos consultores do tesouro estadual conforme requerimento do deputado Tiago Hoffman aprovado em plenário está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando você acaba de acompanhar aqui pela TV Assembleia a transmissão da sessão ordinária desta quarta-feira os detalhes dos trabalhos de hoje você pode conferir no nosso site e também às 10 da noite no jornal Panorama continue ligado na nossa programação TV Assembleia mais perto de você